Ok, eu fico aqui, eu fico aqui, ok. Não consigo, eu consigo. Estamos em direto da passadeira vermelha dos Globos de Ouro. E o preto é a cor predominante no vestuário usado esta noite. A iniciativa que toma a forma de protesto faz parte do movimento Times Up, constituído por mais de 300 mulheres profissionais da indústria do cinema americano. Vamos continuar a acompanhar em direto The Belivery Wheels. Adeus!